O fato de isso acontecer agora no Brasil não é só ruim para o Brasil e as cidades do Brasil que estão afetadas por poluição e cortes de água. É um problema para o mundo. É um absurdo sem tamanho. Com certeza as queimadas são consequências de uma política de devastação ambiental. Pode se pensar que daqui a 10, 15 anos a gente não pode viver da forma que a gente está vivendo hoje. Não pode respirar o mesmo ar que a gente está respirando hoje. Trilhar um caminho para desenvolver alternativas econômicas e uma nova base de economia baseado na conservação e não aproveitamento e na destruição da floresta. O Brasil, a questão da queimada na Amazônia, que no meu entender pode ter sido potencializada por ONGs, porque eles perderam grana. Qual a intenção? Trazer problemas para o Brasil. O Brasil! São gente muito importante! E o planeta B! Que a gente tem que fazer com certeza! Respeite o povo do software! A diferença segue... A diferença... Legenda Adriana Zanotto